Eu me lembro da chuva no telhado naquela manhã E de todas as coisas que eu quis dizer As palavras de raiva que vieram de algum lugar sem aviso Que roubaram o momento E me fizeram ir embora E você parado lá, na porta, chorando E eu imaginando se algum dia eu voltaria Eu disse que eu não vim aqui para deixar você Eu não vim aqui para perder Eu não vim aqui acreditando Que eu jamais ficaria longe de você Eu não vim aqui para descobrir Que existe fraqueza em minha fé Eu fui trazido aqui Pelo poder do amor Pela graça do amor Eu me lembro que a estrada era longa Não conseguia virar aquele carro Até a distância Como um tesouro A moito perdido Uma cabine telefônica Que era impossível de se encontrar E você permanecia lá Na porta Esperando E o momento em que nos deitamos Eu disse que eu não vim aqui para deixar você Eu não vim aqui para perder Eu não vim aqui acreditando Que eu jamais ficaria longe de você Eu não vim aqui para descobrir Que existe fraqueza na minha fé Eu fui trazido aqui Pelo poder do amor Aquele foi apenas um momento em nossas vidas Em um que nunca nos esqueceremos Um que nós podemos deixar para trás Pois quando houver dúvidas Você se lembrará do que eu disse Eu não vim aqui acreditando Que nunca ficaria longe de você Eu não vim aqui para descobrir Que existe fraqueza na minha fé Eu fui trazido aqui Pelo poder do amor Eu fui trazido aqui Pelo poder do amor Pela graça do amor Pela graça do amor Fabricio Nani 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 Fabricio Nani